Galera, existe toda uma área enorme e linda, por sinal, que pode ser completamente perdida se você não fizer a quest necessária que te dará acesso a isso. Essa área, aliás, na minha opinião, é a mais bonita, possui itens exclusivos únicos e, claro, né? Te entrega bosses insanos, troféus e, se você deixar passar, não, você não vai platinar o jogo, não. Então, fica comigo até o final desse vídeo que hoje, para descobrir tudo o que esse lugar tem de bom, estou aqui para te mostrar. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo, veja os demais conteúdos do jogo também na nossa playlist, espero que você goste de tudo e que venha te ajudar, tá? Eu agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando os vídeos aqui no canal com as dicas que estamos fazendo e as lives do jogo também, que estão de longe sendo uma das melhores séries que nós já fizemos. E o motivo é a sua presença, claro, obrigado mesmo de coração. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que essa área secreta está no Ato 4 e ela é muito importante, porque dentre os itens que existem ali para você coletar, boss fights e tal, essas coisas, existe um item muito único, por nome Agulha de Fiandeiro. Este é o aparato lendário que é obrigatório para ter uma luta mais justa contra o último boss desse ato. Pelo que eu entendi, cada ato tem uma missão secreta que vai te dar um aparato especial ou alguma coisa do tipo para te ajudar contra o último boss em questão. Se não quiser passar mais nervoso do que o necessário, faça tudo que eu vou te mostrar aqui para conseguir o item de forma correta, combinado? Logo no início do Ato 4, você vai se deparar com uma caverna bem tenebrosa e escura. A primeira parte da quest precisa ser feita obrigatoriamente aqui. Eu vou partir do santuário parte mais alta da gruta, que é o primeiro lugar que você terá acesso dentro da caverna. Partindo daqui, siga o caminho que eu vou fazer. Partindo daqui, siga o caminho que eu vou fazer. Aproveite que chegando nessa área, você tem um outro santuário e já interaja com ele. Em seguida, continue subindo o caminho. Quando chegar aqui pela primeira vez, você vai encontrar um casulo enorme e um cara dentro dele falando um monte de coisa. Bata nesse casulo até que dentro dele saia um boss bem doidão, o taoísta das mãos sujas. Galera, esse primeiro passo é imprescindível, tá? Se você não vir aqui e enfrentar esse cara, você não vai ter acesso à localização que eu mostrei no início do vídeo. Perfeito, com o primeiro passo feito, agora você pode continuar jogando e avançando até chegar no santuário Floresta da Ferocidade, lá no Templo da Flor Amarela. A partir desse ponto, siga o caminho que eu vou fazer aqui. Certamente você vai se encontrar com alguns inimigos, tá? Mas se você não quiser enfrentá-los, só ignorar ou usar a invisibilidade. Tchau, 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 tchau. Quando você chegar aqui nessa caverna pela primeira vez, o taoísta das mãos sujas vai aparecer de novo e te desafiar. Dessa vez, ele vai ter duas fases, mas, sinceramente, não foi uma boss fight difícil, não, tá? Certeza que você vai tirar de letra. Ao derrotá-lo, ele vai apontar para uma parede, que então se revelará um portal secreto. Se você não tiver feito a primeira parte da quest lá atrás, chegando aqui nesse lugar, nada vai acontecer, entendeu? Por isso, faça tudo certinho. Bom, interagindo com a parede, você vai ter acesso ao local secreto no qual eu estou mencionando aqui, a Montanha da Nuvem Púrpura. Como eu falei, é um lugar completamente novo, cara. E, como vocês viram, né? Perdível. Então, é necessário seguir os passos. Existem itens aqui, quests e bosses que você certamente não vai querer perder. Esse lugar, ele ficou muito famoso nos materiais oficiais, porque é aqui que reside o escorpião pingaiada que a gente viu em diversos vídeos ao longo dos anos. Para encontrá-lo, eu vou mostrar o caminho direto do primeiro santuário da região. Ó, dá para você atirar. Eu vou ativar esse santuário aqui, que fica do lado do boss também, se você quiser. Bom, chegando aqui pela primeira vez, ele vai estar deitado de boa, bebendo em cima da casa, e vai tentar te convencer a cair fora. Se você cair fora, reza a lenda de que ele vai te ajudar no boss final desse local. Mas vai por mim, meu. Você não vai querer perder essa luta e os itens que ele dropa. Então, quebre um de seus vasos, e ele vai ficar muito bravo com você, e vai cair para cima na porradaria. A luta contra ele é fenomenal. Na moral, ele não é um adversário fácil, então use tudo o que você tiver e mais um pouco. Assim que você o derrotar, esse cara vai dropar vários itens, dentre eles, o torso lendário que faltava para completar a armadura do inseto, meu. Olha aí. Se você seguiu o nosso vídeo de dicas sobre o Ato 2, certamente você fez a missão secreta do Javalin, que te dropou um baita boss besouro gigante, certo? Ao término daquela luta, você recebe os itens para poder criar os braços, pernas e capacete do traje inseto, faltando apenas, então, o torso, que até então eu não sabia onde isso poderia estar, mas está aqui. Derrotando o escorpião pingusto, tudo fica completo, tá? Esse traje é muito bonito. Ele tem um rabo de escorpião, as suas partes parecem couraça de inseto mesmo, e ligeiramente me lembra aí uma mistura de Black Kamen Rider com o Yoshimitsu do Tekken, sei lá, né? Bom, ele é um traje que favorece o foco ao tomar tônicos, né? Melhora o seu foco e também maximiza a duração de efeitos medicinais. Se é algo que te interessa, está na mão, né? Quando lançarem e se lançarem um transmog aqui, fica até melhor, porque dá para colocar essa aparência legal do traje em algo mais poderoso, digamos assim, né? Existe uma boss fight que também vimos bastante nos materiais de divulgação, que é contra o taoísta Mi. Esse cara representa uma quest secundária da região, mas que é bom fazermos, porque ela nos recompensa com uma nova transformação para o nosso personagem, a transformação Granizo Violeta, onde vamos nos transformar em um monstro de veneno, bem doidão, tal, que ajuda a causar, obviamente, dano de veneno nos adversários. Eu vou te mostrar o caminho até ele desde o primeiro santuário novamente. Quando você chegar aqui pela primeira vez, ele vai te contar que alguns amigos comeram um ovo muito louco lá, que os transformaram em monstros. Ele quer que você traga para ele um desses ovos, para que, segundo ele, possa fazer alguns estudos e salvar esses amigos. Aqui mesmo, perto dele, tem vários inimigos bem bobinhos ali, de amarelo, e é um deles que vai dropar esse item para vocês. Me perdoem, eu não tenho a imagem do item, porque durante a live a minha câmera ficou na frente, tá? Mas o símbolo é esse aqui, e o nome dele é Granizo Violeta, o mesmo nome da transformação. Volte, entregue para ele o ovo, e então ele vai se revelar um mentiroso, porque na verdade ele queria o item para se transformar também. E é aí que o combate começa. Ao derrotá-lo, nós teremos acesso à transformação do personagem. Existe um amuleto muito importante nessa área, que é o Corvo Solar de Ouro, e esse carinha é responsável por aumentar o seu bônus de dano. Para encontrá-lo, partindo exatamente do mesmo santuário inicial, siga-me. o Corvo Solar de Ouro Subindo aqui nesses troncos, você vai encontrar um baú e nele o medalhão, o amuleto tal em questão. Em sua descrição, nós vemos que ele tem um efeito melhor se equipado junto de outro amuleto, o Coelho Lunar de Jade, que por sua vez, reduz o dano tomado. Galera, basicamente, com os dois juntos, você bate mais e apanha menos. É isso, né? Caso você ainda não tenha o Coelho Lunar, mano, de buenas, tá? Porque você vai consegui-lo logo após o seu primeiro confronto contra um personagem que inicialmente é amigável, mas acontece um rolê com ele aqui nesse ato 4. Eu não vou entrar em detalhes para não spoiler as coisas, mas vai jogando que é parada obrigatória de história, tá? Você vai passar por isso e, consequentemente, ganhar o amuleto do Coelho Lunar para usar em par com o Corvo Solar, beleza? Existe um outro amuleto de raridade épica que vale a pena conferir, a Tabuleta de Escrito Celestial. Ela permite que você ganhe mais XP ao derrotar os inimigos e, cara, nesse jogo, o que você mais quer é ganhar uma quantidade maior de experiência por motivos bem óbvios, né? É um RPG. Então, partindo do mesmo ponto, daquele mesmo santuário, siga o caminho. Chegando aqui, nessa espécie de coreto, derrote o inimigo que vai estar protegendo o baú com um item. Feito isso, é só abrir ali o baúzinho e a Tabuleta entra para a conta. Existe um espírito por nome Brilho Verdejante que você também vai querer. Esse carinha, basicamente, parece a barbárvore ali do Senhor dos Anéis e está espalhado por todo esse território. Você vai encontrar vários, mas um deles, em específico, vai dropar uma transformação um tanto que diferente das demais. E isso eu falo porque ela tem como foco recuperar a sua vida e não ser usada em combate, mano. É sério, olha que legal. Assim que você ativa, o predestinado se transforma em uma árvore colhendo forças da natureza. A sua localização é literalmente à esquerda do santuário que a gente mais está usando como exemplo aqui em referência. Ele vai estar bem aqui. Você só precisa derrotá-lo e absorver o seu espírito. Galera, agora eu vou falar um pouco sobre o boss principal dessa região e eu acredito que não seja spoiler nenhum, né? Mas se você quiser descobrir por conta, não quiser ver nada antes e tal, beleza, já deixa o seu like aqui e parte para outro vídeo e tal. Mas se você não se importa e quer entender toda a questão da importância desse boss e vínculo com o boss final do Ato 4, fica comigo, porque como eu disse, ele é muito importante. Galera, é o seguinte, com todos os itens e quests feitos, agora você está livre para enfrentar o boss mais importante da região que é o Crepusculante. esse cara é muito chato, eu apanhei demais, mas não por ser um boss difícil em si, mas sim porque eu senti que o seu hitbox está quebrado, ou seja, não é fácil acertá-lo porque ele é muito grande, se mexe muito e às vezes o nosso personagem fica batendo no ar ao invés de acertar as pernas do boss. Isso acontece, galera, porque até o momento esse jogo ele só tem um lock no inimigo, não nos permite lockar, fixar a atenção do personagem nas pernas, por exemplo, do inimigo grande e tal, então ele fica focado sempre no torso do inimigo e como ele é grande fica difícil. Bom, a localização desse boss sempre partindo do primeiro santuário é a seguinte. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti